O mundo de hoje não é tão seguro para as crianças terem smartphone e conexão não monitorada na internet. E é realmente muito preocupante ver tantas crianças em redes sociais tendo dispositivos como celulares e tablets, que muitos pais nem sequer sabem com quem seus filhos estão conversando, quem segue eles nas redes sociais, histórico de pesquisa ou quais fóruns na internet eles participam. De vez em outra vemos casos realmente preocupantes relacionados a crianças e adolescentes na internet. Se você é pai ou mãe, você sabe exatamente o que o seu filho faz nas redes sociais, o que ele conversa, com quem ele conversa e o tipo de busca que ele faz na internet. Eu sei que parece ser super protetor e ao mesmo tempo autoritário vigiar o que seus filhos estão fazendo na internet, mas ao mesmo tempo pode ser bem prudente não saber ao que estão sendo expostos. Nesse vídeo vamos conversar sobre a segurança dos seus filhos, tanto com dispositivos como smartphones, como também usar estes dispositivos dispositivos ao seu favor para maior segurança. A MSPY me convidou a conhecer a plataforma deles de monitoramento de dispositivos e eu realmente me surpreendi com algumas ferramentas desse serviço, pois são extremamente úteis em diferentes cenários, que vão além da segurança dos seus filhos apenas na internet. Isso se amplia bem mais. Tá, para iniciar você precisa configurar um dispositivo. Para fazer isso, basta vir aqui e clicar em começar. O MSPY vai perguntar qual o sistema do dispositivo, no meu caso é o Android, mas você pode também colocar aqui dispositivos Apple. E em seguida ele vai te perguntar se o dispositivo está em suas mãos ou é um dispositivo que não está com você. Em seguida ele irá perguntar qual a marca, qual a fabricante. Aqui tem várias opções, se o seu for Android puro, você coloca em outros. No meu caso é um Xiaomi. Aí você pode escolher aqui, porque ele vai dar as configurações de acordo com o modelo do seu smartphone. Então isso é importante você escolher exatamente qual fabricante do celular que você quer fazer o monitoramento. Depois ele vai te dar todos os passo a passo de como configurar exatamente o dispositivo. Não é difícil não, tá? E você tem aqui inclusive vídeo para você assistir e ver como você faz toda a configuração do seu dispositivo. Tá, aqui eu estou no painel do MSPY e você vai ver que tem muita coisa interessante para você monitorar o smartphone do seu filho ou o seu mesmo, de quem você quiser, tá? É muito legal, vou mostrar tudo aqui para vocês. Bom, logo aqui no painel principal você vai ver métricas de atividades do celular, né? Histórico do navegador, localização por GPS, mensagem de texto, WhatsApp, enfim. Aqui então você vai ver mais abaixo que você tem aqui outras informações muito importantes. Por exemplo, contatos que mandam mais mensagens e contatos que ligam mais. Por exemplo, se o seu filho está recebendo ligação, tudo bem. Se você sabe às vezes de quem está recebendo, está tudo bem. Porém, se acontece com muita frequência, o MSPY vai te alertar. Falar, olha, esse contato aqui está ligando com muita frequência. Então você vai poder tomar uma atitude mediante isso. E mesma coisa aqui para mensagem. Logo abaixo ele vai mostrar também os sites mais visitados. Esses são os sites que são visitados com maior frequência pelo seu filho ou pelo celular que você está monitorando. Olha só, aqui abaixo você tem acesso à localização. Então você consegue ver a localização aqui em tempo real. E aqui a localização que é registrada durante todo o dia, ele vai registrando e mandando, registrando e mandando. Porque como que funciona a questão do monitoramento? Eles fizeram de uma forma que não sobrecarregue a rede do seu celular e também que não sobrecarregue na bateria. Então como que funciona aqui? A cada 60 segundos ele pega todos os dados do smartphone. De localização, de contatos, de mensagens. E depois de pegar todas essas informações, ele envia para você depois de 15 minutos. Se você vier aqui no canto superior direito do painel, nesses três pontinhos, e vier aqui em gerenciamento do dispositivo e vier mais abaixo aqui, aqui ó, tem intervalo de atualização. O que significa? É um intervalo para ele sincronizar tudo do smartphone aqui ao servidor. Então a cada cinco minutos, eu coloquei aqui que a cada cinco minutos eu quero que ele venha e sincronize para mim com o computador. Mande todas as informações, mande foto, vídeo, manda tudo de lá para cá. Então a cada cinco minutos ele faz isso. Por padrão é 15 minutos. Eu deixei cinco minutos porque eu quero testar algumas coisas aqui, mas você pode deixar padrão mesmo que vai funcionar super bem para você também. Então eu deixei em cinco minutos. Aqui tem diversas configurações que eu não vou me aprofundar, mas você tem maior controle de como você quer que funcione esse monitoramento. Aqui você tem informações do dispositivo e aqui informações de armazenamento, memória interna, memória SD. Isso é bem legal. E tem aqui também o modelo do smartphone. Porém agora eu quero mostrar as coisas mais interessantes, as coisas que mais me chamaram a atenção aqui. Primeiro tem as funcionalidades gerais, que são aqui ó, opções para você gerenciar contatos. Então você consegue ver todos os contatos que o smartphone monitorado tem. Você pode ver o nome e o número de todos os contatos que tem no smartphone monitorado. Mensagens de texto, que são SMS, tá? Estão todos os SMS recebidos. Eu estou monitorando esse smartphone aqui ó, tá? Eu estou monitorando o meu Mi A2. Eu não uso ele com muita frequência e ele não tem chip, então não chega mensagem. Então você vai ver que não tem mensagem de texto e nem chamadas, tá? Mas quando tem essas informações, depois eu vou conectar o meu outro smartphone para que vocês possam ver essas informações, aparece aqui para você de quem foi feita a ligação, o horário, o tempo de duração dessa ligação e você vai poder monitorar todos esses dados e a frequência que ocorre. Eu achei isso muito bacana, muito surpreendente. Tem aqui também eventos, então todos os eventos que eu tenho programado na minha agenda, se você vier aqui em fotos, você vai ver todas as fotos que são tiradas do smartphone. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto da tela porque da mesa eu já tirei. Vou tirar uma aqui ó. Eu tirei uma agora há pouco para testar. Tá, eu tirei essa foto. Ele vai levar cinco minutos para sincronizar, então né? Como eu disse para vocês, a cada cinco minutos ele sincroniza com o servidor. E vamos deixar aqui e depois a gente volta para ver. Ele também sincroniza vídeos, tá? E aqui tem redes Wi-Fi. Essa é uma coisa bem bacana também. Todas as redes Wi-Fi que o meu smartphone se conectar, ele lista aqui para mim. Todas. Todas que eu me conectar, ele vai mostrar a hora que eu me conectei, o código BSSD e também aqui a data, hora, latitude e longitude para você ter uma localização no mapa, tá? Através da localização Wi-Fi. Aqui tem o monitoramento das palavras. Esse eu achei muito útil, principalmente se você é pai, mãe, você tem um filho e você quer ficar atento às coisas que ele escreve no smartphone. Tudo que é escrito no smartphone, você pode ser notificado. Eu criei aqui, por exemplo, um alerta para baleia azul. Eu posso vir aqui, adicionar uma regra e aqui eu posso escolher uma funcionalidade. Ou seja, eu quero que ele envie um alerta para mim quando meu filho escrever baleia azul em mensagem de texto. Então, se ele escreveu, mandou mensagem de texto para alguém escrito isso, vai me alertar. Ou então, histórico do navegador. Ou favoritos do computador, ou contatos. Ou então, ele mandou isso no WhatsApp para alguém. Coisa do tipo. Então, eu posso monitorar em diferentes situações. No meu teste, eu coloquei aqui, baleia azul no histórico do navegador. Então, quando houve essa pesquisa no smartphone, ele me enviou o alerta. Ele me enviou o alerta no e-mail, tá? E chega um e-mail para mim alertando, ó, seu filho escreveu tal coisa. E aí, tem também, ó, palavras-chave detectadas. E aqui, ó, ele detectou o alerta e onde ocorreu. Isso é muito legal, isso é muito útil. Você pode criar alertas para diferentes aplicativos. Você não quer que seu filho fale alguma coisa específica ou pesquise por algum conteúdo nocivo na internet. Você pode colocar aqui e criar um alerta específico. O Keylogger, ele salva tudo que é escrito no smartphone, tá? Inclusive, ele mostra para mim, ó, qual aplicativo, ou seja, em qual aplicativo foi escrito, o que foi escrito e também em qual data. Ele mostra o dia e a hora para mim. É, eu tenho todas essas informações. Eu sei o que foi escrito, em qual data, qual hora e em qual aplicativo. Isso me ajuda bastante. Então, se você quiser monitorar o que seu filho está conversando com o coleguinha ou no grupo que ele participa ou em fóruns, enfim, você pode monitorar tudo que é escrito no smartphone. Tudo que é escrito ali em algum aplicativo, alguma coisa, é enviado para cá e você tem todas essas informações para você poder analisar. Tem também apps instalados que listam todos os aplicativos que têm instalados no smartphone. Caso você queira monitorar algum app que você não queira que ele tenha no seu celular. E aqui tem outra opção muito legal, que são a de localizações. Aqui tem duas ferramentas que é maravilhoso. Tem a localização por GPS em tempo real. Ele mostra no mapa latitude, longitude, precisão. Ele mostra também o endereço. Então, ele mostra a rua, a cidade, a região. Ele mostra o CEP. Ele mostra tudo para você. Em caso de você perder o seu smartphone, por exemplo, você vai ter uma localização exata de onde ele está. Agora, se você vier aqui em exibição de mapa, você vai ver aqui o seu smartphone no mapa de forma mais visual para você conseguir localizar. E aí, ele vai te mostrar aqui dados atualizados. Ou seja, a cada cinco minutos, ele atualiza. Então, a cada cinco minutos, ele manda para mim. Como eu estou aqui com esse smartphone em casa o tempo todo, ele só marcou esse ponto. Mas, se eu saísse, ele ia marcar para mim em todos os lugares que eu fui ou estive ou estou. Então, isso é bem bacana para você fazer um monitoramento aí do seu smartphone pessoal ou até mesmo do smartphone de um ente querido ou de um filho. Ou, por exemplo, se você tem algum familiar que ele tem algum problema de saúde e você quer saber a localização dele constantemente para caso ocorra algum problema, você possa mandar ajuda. Esse app vai ser perfeito para isso. E outra ferramenta, essa é surpreendente, é a delimitação geográfica. Bom, aqui eu criei dois pontos para fazer um teste, tá? Olha só, eu posso colocar um ponto que seja permitido e um ponto que eu não quero que meu filho vá. Então, eu falo para o meu filho, olha só, eu vou criar um ponto onde é permitido. Eu venho aqui e vou criar um ponto, vou falar para o meu filho, você pode vir aqui, aqui eu usei como exemplo, Caxias do Sul. Você pode andar por toda Caxias do Sul. Porém, em hipótese alguma, eu quero que você vá para São Pedro. Não quero que você vá para São Pedro. Aqui eu estou usando um exemplo, eu não conheço as cidades, mas como exemplo. Então, eu posso fazer com que toda vez que meu filho, meu smartphone, ele entre na localização onde eu disse que é proibido entrar, o MSpy me notifica. Ele vai avisar, olha, entrou na área que você não permitiu, ou então ele saiu dessa área. Então, toda vez que o MSpy identificar que o dispositivo entrou em uma área restrita ou saiu, você recebe uma notificação. Isso funciona também para áreas permitidas. Você pode escolher qual tipo de notificação você quer receber quando entra na área, quando sai da área ou ambos os casos. Isso traz uma paz e tranquilidade para quem é pai que eu não consigo nem imaginar. Eu não tenho filho, mas eu imagino quanto isso deve ser impactante, né? É você poder ter aquela tranquilidade de saber que está tudo bem. Porque no mundo tão perigoso que a gente vive, quando algum ente querido, alguma pessoa que você gosta sai, você fica preocupado querendo saber quando a pessoa vai voltar, onde ela foi, o que vai acontecer, né? Então, acho que isso dá uma tranquilidade para quem tem filhos, tá bom? Aqui também tem outra que é muito importante, que são os controles de redes sociais. Redes sociais são muito boas, mas também podem ser bem prejudiciais. Por quê? Você não sabe com quem seu filho está conversando, o que está acontecendo, o que ele está fazendo, o que ele está postando, né? Aqui você tem um gerenciamento completo de redes sociais. Redes sociais como WhatsApp, Telegram, Viber, Tinder, tem inclusive aqui o Skype, entre outros. Ele tem um monitoramento mais aprofundado também do Instagram e do Facebook. Aqui eu posso ver todas as mensagens que meu filho troca com alguém, quais as mensagens foram enviadas e quais foram recebidas, qual o contato que ele estava conversando, então o nome da pessoa que ele estava conversando. E aí eu consigo ter todo esse controle. Isso é bem interessante para você ter esse controle do que seu filho está fazendo nas redes sociais. O mesmo vale para o Facebook. Aqui eu não tenho tantos dados porque, como eu disse, eu não uso tanto esse smartphone aqui. E eu nem sou de usar muito o Facebook. Mas tudo que você envia, tudo que você conversa é salvo aqui para você. Outra coisa muito bacana é o Screen Recorder. Como funciona o Screen Recorder? Digamos assim, eu vou ler exatamente como está aqui. Assim que seu filho abrir o WhatsApp, Facebook mensage, Snapchat ou Instagram, você verá o que ele está falando e com quem. O Screen Recorder começa a capturar imagens da tela assim que o seu filho abrir um aplicativo de rede social. E aí você consegue monitorar aqui tudo que seu filho está fazendo no smartphone, que ele está navegando, que ele está vendo. Tudo é gravado. Inicia essa gravação de tela e é enviado aqui para você. Isso é perfeito, né? Então você consegue ter esse controle total do que seu filho está vendo nas redes sociais. Aqui tem o histórico do navegador. Então você consegue ver todas as visitas que o smartphone fez, tudo que foi pesquisado. Fica tudo do histórico, fica salvo aqui. Como esses dados são enviados muito rapidamente, não adianta limpar o histórico, porque tudo que é salvo ali no histórico é processado e é enviado para cá. Então mesmo que seu filho limpe o histórico, vai vir todo o histórico aqui para você. Outra coisa, essa ferramenta é muito importante. Aqui em Restrito você tem a opção de bloquear acesso ao Wi-Fi. Eu posso vir aqui, olha só, eu bloqueei aqui o meu Wi-Fi, né? Meu Wi-Fi eu bloqueei, porque digamos então que você trabalha fora, você não fica em casa com seu filho e você fala, olha só, hoje é para você estudar, hoje é para você ler esse livro que você precisa ler, porque você tem trabalho para entregar. Só que como você faz para ele não usar a internet? Às vezes você precisa da conexão à internet, ou você trabalha em casa, você precisa usar, mas como você limita isso para ele? Você pode vir aqui no MSPY e então bloquear o acesso à internet. Você bloqueia o Wi-Fi e toda vez que eu tento me conectar aqui, ele bloqueia, ele não deixa isso acontecer. Eu posso vir aqui e tentar me conectar, veja que ele não permite. Ele simplesmente restringe a rede para você. E você pode restringir quantas redes Wi-Fi que você quiser. Todas as redes que seu filho já se conectou em algum momento, ela é reconhecida aqui na MSPY e você bloqueia o acesso. Esse bloqueio leva um tempinho, tá? Quando você clica em bloquear esse contato entre os servidores e o comando para ser enviado para o smartphone, leva ali uns 5, 6 minutinhos. Mas assim que cai, ele já reconhece. E você pode também bloquear aqui sites. Eu posso fazer um bloqueio, eu posso vir aqui e adicionar um site. Eu não quero que meu filho acesse tal site, tal domínio da internet, porque eu sei as coisas que ele vai ver ali e não é nada agradável. Então você pode fazer esse bloqueio de sites. E aí não adianta, ele vai tentar acessar, não vai conseguir. Eu bloqueei aqui, por exemplo, o rivalplay.net e o rivalplay.com. Se eu tento acessar, não vai de forma alguma, tá? E isso é muito bacana, é uma ferramenta muito útil para você ter esse controle do que seu filho anda pesquisando por aí, né? Tem também a opção de bloquear aplicativos. E aqui ele lista todos os apps do smartphone e você pode bloquear o acesso. Por exemplo, eu posso bloquear aqui o Bluetooth ou então eu posso bloquear a calculadora. Vou bloquear aqui. E depois que eu bloqueei a calculadora, eu não consigo acessar no smartphone de forma alguma. Você pode tentar acessar, você não consegue. Isso é bem bacana para você bloquear ali o Free Fire do seu filho, para ele se concentrar nos estudos, se concentrar ali em ter uma vida fora dos joguinhos de celular. Isso é bem bacana, tá? É uma ferramenta que funciona 100%. Até mesmo em caso de perda ou roubo, você pode vir aqui e bloquear o acesso ao seu aplicativo de banco, ao seu aplicativo de rede social, diretamente por aqui. Você pode vir na MSpy e bloquear todo o seu dispositivo só para a sua segurança. Então valeu muito a pena você ter esse monitoramento do dispositivo em diversos casos. Mesmo que você não tenha filhos, você pode ter esse monitoramento para gerenciar seu smartphone e em caso de crise, de roubo ou algo do tipo, você poder, além de localizar o dispositivo, fazer um bloqueio total para que nada seu seja comprometido. Bloquear sua galeria de fotos ou coisa do tipo é bem válido aqui. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para você. Eu realmente recomendo que você veja bem as vantagens desse software. é um serviço realmente muito importante, ainda mais no momento atual, que temos tanto conteúdo na internet e nem tudo são flores que se cheirem. Então é importante que você fique esperto nesses pontos. E se você não tem filho ou algo do tipo, até mesmo para você ter um monitoramento do seu smartphone em caso de perda ou roubo é importante. E assim você pode bloquear aplicativos que são importantes para você. Isso quer bloquear o acesso a um determinado app. Assim que você perder um dispositivo ou então for assaltado e perder o seu dispositivo, facilmente você pode fazer a recuperação através da localização ou então você pode bloquear aplicativos como apps de banco, apps de serviços que você tem o seu cartão de crédito registrado, Google Pay por exemplo, coisas desse tipo. Então vale bastante a pena você ter esse software instalado no seu computador e ter esse serviço de monitoramento para sua própria segurança. O link está aqui na descrição para você fazer a instalação e começar a monitorar no smartphone agora mesmo, tá? Então vale a pena você conferir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, quero ser novo por aqui, clique em inscrever-se e a gente se vê em breve. Tchau tchau, valeu!